Vamos falar de um outro caso de grande repercussão, infelizmente, que terminou com uma pessoa morta, né? A Polícia Civil de Rio Preto concluiu o inquérito sobre a morte do adolescente de 16 anos que foi atropelado por um ônibus no terminal urbano da cidade em junho. A Thaís Gomes tem mais informações a respeito desse caso pra gente. Boa tarde, Thaís. Oi, Sandro. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A Polícia Civil concluiu o inquérito, então, do atropelamento e da morte de Jean Pedro Toledo Silva, de 16 anos. O acidente aconteceu no dia 23 de junho dentro do terminal urbano aqui de São José do Rio Preto. Segundo o delegado João Lafayette, que acompanhou as investigações, né? O delegado titulado, o primeiro DP aqui de São José do Rio Preto, foi concluído que o motorista do coletivo, o motorista do ônibus coletivo, não teve culpa no acidente desse jovem. O laudo da perícia apontou como causa, então, da morte desse jovem, desse adolescente de 16 anos, quando a vítima desembarcou do ônibus, atravessou na frente do ônibus, mas fora da lombofaixa, fora da faixa de pedestre, e nesse momento, Jean, desculpa, ele acabou escorregando. Quando ele escorregou, um outro veículo que passava, um outro ônibus que passava no terminal pra dar continuidade no seu roteiro, acabou atropelando Jean, e ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo após esse acidente no terminal urbano de São José do Rio Preto. A velocidade do ônibus estava entre 20 e 40 quilômetros, isso foi detectado pelo tacógrafo. Inclusive, o delegado, o doutor Lafayette, apresentou, mostrou pra gente as imagens do próprio inquérito policial, do tacógrafo, onde detectou que a velocidade do ônibus estava correta, que é uma velocidade permitida dentro do terminal urbano de São José do Rio Preto. A polícia também verificou as imagens de câmeras de segurança, câmeras de monitoramento que ficam no terminal urbano de São José do Rio Preto, pra aí sim ter esse inquérito policial concluído. O inquérito foi encaminhado pra justiça agora, então, pra gente reforçar, o motorista do ônibus, ele não foi culpado por esse acidente. A gente acompanhou, eu e o Eduardo Garuti, nós acompanhamos essa situação, esse acidente que aconteceu, mobilizou muitos outros jovens que fazem o trajeto de escola, terminal, casa, cursinho. Então, muitos jovens utilizam o terminal urbano, muitas pessoas de São José do Rio Preto e região utilizam o terminal urbano aqui da cidade. E aí entra os cuidados que devemos ter, né? Todos estamos propícios até utilizar o transporte coletivo, mas é necessário ter um cuidado na hora de atravessar. Então, a Prefeitura de Rio Preto, né? Com as secretarias responsáveis, colocaram grades pra evitar com que a população atravesse no local errado, atravesse apenas na faixa, na lombofaixa, na faixa de pedestres. Também informações sonoras no terminal urbano. Tivemos acompanhamento de muitos profissionais ali dentro pra que fosse gradeado, pra que evitasse situações como essa. Claro que a gente segue acompanhando, porque há outro acidente que aconteceu dentro do terminal urbano. O doutor Lafayette também falou que, logo, também teremos o resultado do inquérito policial de outro caso. Mas, nesse caso, o motorista do ônibus, então, não teve culpa. A gente segue acompanhando, claro, e, mais uma vez, reforçando a necessidade, a importância de atravessar na lombofaixa, principalmente ali dentro, em que há muito movimento de pessoas, corre o risco de você perder o ônibus, claro. Mas, atravessando na faixa de pedestres, você garante uma segurança muito maior pra que acidentes como esse, uma tristeza muito grande, né? Um jovem, um adolescente de 16 anos, que fazia o trajeto casa, escola, né? Período noturno, pra que nada disso aconteça mais aqui na cidade, Sambro. Todos nós temos responsabilidades, como quando estamos em qualquer local, né? É lógico que foi uma fatalidade muito triste, uma família que está chorando ainda e nada vai apagar o fato do jovem não retornar mais pra casa. Foi um ato dele que, muitas vezes, muita gente fez, né? Já eu, quando era office boy em São Paulo, quantas vezes, né? Pra não se atrasar, pra não perder o ônibus, pro patrão não brigar com a gente, pra não chegar atrasado em casa, querendo ter ali um tempo de descanso a mais, passava nas mesmas condições, né? Deus livrou a gente, mas nesse caso, infelizmente, acabou acontecendo aí o acidente e todo o envolvimento das autoridades pra buscar recursos físicos, de orientação, pra que as pessoas respeitem as regras dentro do terminal. Motoristas e pedestres também, né? É um fato lamentável, uma fatalidade que foi entendida aí pela polícia, né? E cabe aí orientação pra todo mundo tomar muito cuidado, não só dentro do terminal, mas em outros pontos também, porque o trânsito, todos nós temos que ter consciência sobre os riscos, né? Lamentável. Muito obrigado, Thaís, pelas informações ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral.